Aquela caixinha que é tão pequenina Encanta, espanta a quem a escutar Pois toca, redota, canção de encantar Plim-plão, plim-plim, plim-plão, plim-plim A caixa de música toca assim Plim-plim, plim-plão, plim-plim, plim-plão Ele imanece a sua canção Caixinha singela De canção tão bela Escutamos, amamos Teu som, tua cor Não esqueces, pareces A voz do amor Plim-plão, plim-plim, plim-plão, plim-plim A caixa de música toca assim Plim-plim, plim-plão, plim-plim, plim-plão Ele imanece a sua canção Plim-plim, 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 plim-plim Plim-plim, 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 plim-plim Plim, plim, plão, plim, 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 plão, é linda e essa é a sua canção.